Fala aí galerinha do Sika Collector, tudo bom com vocês? Hoje o nosso unboxing é dessas minifiguras! E adivinha do que que é? Do que que é? Cusca, 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 cusca Ah moleque! E não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo Siga nossas redes sociais Estamos no TikTok e no Instagram E ativar o cilhãozinho para as notificações E deixar seu comentário E siga a Collector! Fala aí galerinha! Olha nosso playset da nova onda do imperador Que completou 20 anos! Olha que coisa mais linda! Aqui a Isma e o Kronk Aqui é o Cusco e o Pátia Muito lindos! Ai eu estou ansiosa para abrir Olha eles aqui de partilha Vem galera na caixa A caixa do Cusco tem o imperio aqui atrás De figura E quem está ansiosa aí para abrir? Vamos abrir, vamos abrir Vamos abrir Estou ansiosa E aí olha como o que é gente ó gente aqui na caixa com papel muito fofo vamos agarrar o papel agora vamos abrir os personagens a caixa da nossa amiga olha gente a esmagadinha com a poção que coisa mais fofa ela veio da Disney Vietnã olha que coisa mais fofa vamos deixar ela aqui e vamos pegar o Pacha olha o Pacha gente que coisa mais linda olha gente que coisa mais fofa oi licença dois segundinhos quem tá na carroça sou eu lembrou? essa história é minha e não um dele beleza você entendeu? então vamos seguir em frente desculpa trabalhar vamos agora para o Cusco em forma de llama olha gente o Cusco em forma de llama muito fofo gente eu tô apaixonado por esse playset do Cusco é muito lindo vamos aqui para o Crom o Crom mas o Crom pega isso que sai olha o Crom que sem a cara de dúvida olha gente que coisa mais fofa vamos para o Cusquito Cusquitito é o Cusco 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 olha o Cusco é o Cusco em forma humana Cusquito Cusco é o Grande Cusco e por último a vilã misma em forma humana olha que linda gente eu tô muito apaixonada por esses bonequinhos playset da nova onda do imperador muito fofos olha todos eles aqui são muito maravilhosos gente amei e siga a collector tchau e galerinha do siga a collector tudo bom com vocês hoje o nosso unbox é desses desses lã hehehe hehehe tchau 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 tchau